10, Lucas capítulo 10 todos encontraram Lucas capítulo 10 nós vamos ler o versículo de número 38 uma história muito conhecida dos irmãos mas que tem uma lição ou algumas lições para nós nessa tarde Lucas capítulo 10, versículo de número 38 indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha ordena-lhe pois que venha ajudar-me respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada amém esse texto de Marta e Maria esse episódio que aconteceu em Betânia em casa de Lázaro também ele é um texto que só está escrito no Evangelho de Lucas ele vem logo imediatamente abaixo do texto que conta a parábola do bom samaritano conta a história do bom samaritano o bom samaritano é uma resposta que Jesus dá a alguns advogados da lei que procuraram Jesus com o intuito de pô-lo à prova e fizeram uma pergunta para Jesus Jesus então conta para eles uma história que leva o nome de parábola do bom samaritano a parábola do bom samaritano parece se você não tomar cuidado na interpretação deixa parecer que para ser salvo você precisa fazer alguma coisa que você precisa ter boas obras, atitudes imediatamente Lucas registra o episódio de Marta e Maria onde o princípio é inverso se no bom samaritano o elogio foi para quem fez no episódio de Marta e Maria o elogio é para quem senta para escutar então você percebe que há uma está muito alto para mim aí que há um equilíbrio nessa nessa história uma está imediatamente a voz abaixo da outra eu queria pensar com vocês em alguns aprendizados sobre esse texto alguns ensinos para a vida então vamos dividir assim parte 1, Marta parte 2, Maria e o que nós podemos aprender com cada uma delas bom, a primeira coisa que a gente aprende é que imprevistos acontecem na vida diga comigo assim imprevistos acontecem imprevistos acontecem você faz um projeto e de repente acontece um imprevisto por exemplo, Mauro de Castro não amanheceu naquele dia pensando assim e eu hoje que vou infartar a noite e eu hoje que vou para Divinó para fazer um cateta no meu coração nas minhas veias ninguém pensa assim e eu hoje que vou e eu hoje que vou estourar meu carro num acidente essas coisas você não projeta essas coisas acontecem com a gente se você prestar atenção aqui tem um imprevisto que aconteceu na vida deles naquele dia quem sabe Marta levantou ela parece ser a irmã mais velha e ela levantou e falou assim hoje eu vou tirar o dia para lavar roupa hoje eu vou tirar o dia para dar uma faxina na casa então visto que eu vou fazer essas atividades não vou nem fazer comida direito hoje não hoje eu vou fazer aqui um mexido o texto não mostra que Marta Maria e Lázaro eram casados falam só dos três então parece que era três irmãos órfãos que moravam na mesma casa eles então quem sabe Marta falou assim hoje é dia de faxina é dia de dama geral hoje nós vamos comer o resto de ontem aí estão lá na labuta mexendo com a vida vai daqui vai dali um faz um trem outro faz outro um dá uma limpada no quintal um lava roupa naquela época não tinha essas modernidades que tem hoje tinha que lavar era na unha mesmo as casas não eram casas tão grandes eram casas menores essas casas não tinham tanto conforto como se tem hoje Betânia é uma aldeia pequena que dista de Jerusalém aproximadamente três quilômetros então ela não é uma cidade grande de casas grandes é uma cidade pequena é uma cidade pequena de casas pequenas de gente simples e essa família então levantou e falou assim é isso que nós vamos fazer hoje vamos ficar de boa vamos cuidar um pouco aqui vamos mexer aqui lavar roupa passar limpar o quintal então comida hoje é o básico é o trivial de repente bate palma na porta quando Marta dá a volta para abrir a porta ela se depara com uma pessoa muito importante ela se depara com Jesus receber uma pessoa em casa quando você tira o dia para não fazer nada já não é legal visto que você não estava esperando não é verdade? concorda ou não? você não estava esperando você está até desprovido lá de cores para comer aí de repente chega uma pessoa tipo assim não é só uma pessoa chega Jesus e o problema é que Jesus tinha uma mania de não andar sozinho andava com mais doze já vendo o problema imprevisto? aí agora chega Jesus mais doze treze com mais três que já tem na casa dezesseis pessoas numa casa e Jesus chega todo satisfeito feliz o que é isso aí que eu não estou entendendo chega feliz satisfeito e Jesus fala assim olha eu estou com uma novidade para vocês aqui hoje eu vim eu vim comer com vocês eu vim almoçar com vocês eu quero hospedar aqui na sua casa não estou entendendo nada eu quero hospedar aqui na sua casa vim comer com vocês gente Marta deve ter ficado muito muito afoita imagina um dia imagina um dia que você não está preparado para nada e de repente chega Jesus e aí junto com Jesus mais doze pessoas com mais três que já tem na sua casa dezesseis pessoas olha que imprevisto mas é claro o coração de Marta é hospitaleiro e é Jesus que está chegando como que a gente fica triste com Jesus chegando houve alegria no coração de Marta embora foi algo imprevisto porque Jesus leia o versículo trinta e oito para você ver indo eles de caminho entrou Jesus num povoado ele não mandou um fax um e-mail passou um zap para Lázaro Marta e Maria dizendo prepara que eu vou chegar ele chegou sem avisar ele estava descendo para Jerusalém três quilômetros antes ele resolve entrar em Betânia e ir na casa desse pessoal essas imprevistas acontecem imprevistas acontecem agora preste atenção além de providenciar café vou colocar no nosso Brasil aqui né café cadeira água gelada ainda tem que fazer comida e arrumar cama porque eles hospedaram lá se você ler o versículo trinta e oito diz Marta hospedou na sua casa eles ficaram hospedados na cara de Marta na cara de Maria na casa de Lázaro treze pessoas se eu recebesse agora do jeito que está lá em casa os negócios treze pessoas seria bem complicado para eu acomodar essas pessoas e olha que a minha casa acho que comparando com a casa de Marta Maria e Lázaro é bem superior eu tenho luz elétrica eu tenho água encanada eu tenho chuveiro que é só abrir a torneira e descer água agora tinha que carregar no balde tirar no sarilo ela recebe olha para mim imprevistos acontece coisas fora do seu projetado acontece segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que a ansiedade é inimiga cruel da vida e o tempo ainda não ajuda se você prestar atenção no versículo 40 diz assim olha Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços poxa vida primeiro é imprevisto é inesperado é sem programar vem sem aviso segundo começa a ansiedade meu Deus do céu tem que dar comida para esse povo já são 8 horas da noite eu tenho que arrumar água para esse pessoal tomar banho eu tenho que arrumar água para esse pessoal lavar os pés eu tenho que conseguir colchão eu vou ter que pedir colchão emprestado na casa de fulano na casa de Beltrano eu tenho que conseguir edredom lá coberta sei lá como é que é eu vou ter que ver como é que eu faço aqui e Marta está aqui o versículo 40 Marta está agitada essa palavra aqui ela tem uma conotação da pessoa estar assim dando toques de que está nervoso de que está sabe você quando fica nervoso você começa a dar três jeitos toque você começa a deixar sinais transparecerem que você não está bem Marta está desse jeito aqui está ansiosa ansiedade é terrível ela está preocupada porque Marta não tem ela não tem um restaurante ela não tem uma pensão que tem um tanto de quarto e camas e cobertores já preparados previamente ela também não quer receber Jesus de forma a ficar devendo ela quer fazer o melhor dela e isso trouxe no coração dela uma ansiedade o texto chama de inquietação ela estava agitada e aí o problema é que o tempo é contra porque tem coisa para fazer e pouco tempo para realizar mas não posso chegar para Jesus e falar assim vai embora como é que eu faço isso com Jesus como é que eu mando Jesus embora aí começou agitada inquieta impaciente terceiro eu preciso tomar cuidado para não deixar que essa situação me deforme porque ela sofre uma mutilação uma deformação Jesus chega para cá é assim ou não é? chega Jesus entra para cá glória a Deus que benção e aí vocês estão indo para onde? ah nós estamos indo para Jerusalém mas vamos dormir aqui hoje jantar e almoçar e tomar café e vou sair amanhã depois do café oh glória a Deus é bom demais receber gente boa assim na casa que benção senta aí Jesus vou pegar aqui umas cadeiras de plástico senta aí senta aí Pedro e Pedro já com a barrigona e aí senta aí é Judas e Judas já dizendo moço foi até bom parar aqui porque a tesouraria nossa está vazia e não dá para comprar comida para esse povo todo e aí falou meu Deus do céu mas está feliz só que começou a ansiedade a preocupação começa a deformar porque ela recebe com um bom coração só que agora a ansiedade a falta de tempo a preocupação a agitação começa a deformar Marta olha para mim aqui situações que você não controla te deforma deforma você mexe na sua forma de ser Marta começou a ficar deformada sabe quando você um parente seu um sogro uma sogra sei lá alguém adoeceu e você fala assim não pode ir lá para casa todo mundo não quer cuidar e você fala não pode ir lá para casa você fala isso de fingimento você fala isso de fingimento não você não fala isso de fingimento você fala de coração e aí você está lá com aquela pessoa que vai mudar sua rotina então você tirou os meninos do quarto colocou aquela pessoa no quarto e aí você está ali uma sopinha de legumes aí além da comida da família você tem que fazer aquela outra comida e aí você tem que trocar forro de cama com mais frequência porque o forro de cama que você trocaria talvez a cada semana eu vou ter que trocar quase todo dia agora e aí a pessoa está ali e de repente a pessoa de noite ela passa mal e aí ela vomita no quarto todo ai está amarrado que nojo essas coisas acontecem ou não acontecem e a pessoa vomita e a pessoa também está constrangida porque ela está fazendo aquilo não é porque ela quer ela está doente e ele então vomita tudo e você não pode ficar tranquilo eu vou ajeitar e a pessoa tentando te ajudar porque ela está constrangida e está tirando sua paz só que aí você começa mexe com aquilo mexe com aquilo o outro tal daqui a pouco quando você troca aquilo dali a pessoa dá uma desinteria na cama sabe o que acontece? você começa a fazer o que? se deformar ai meu Deus do céu tem mais filho mas sobrou só para mim tem mais gente para cuidar mas acaba que sobe para a burra velha aqui e aí além de não sei o que e no final ele fala mal de mim ainda não sei o que isso é você murmurando só só sozinho deforma Marta começou a deformar porque esse cuidado que ela estava tendo demais começou a fazer com que aquela alegria que ela recebeu Jesus na casa se transformasse em uma deformação eu tenho que tomar cuidado para que essa deformação não fique permanente na minha vida um outro aprendizado que eu aprendo com Marta é que eu não devo interromper o Senhor Marta interrompe Jesus olha para você ver ela começa a se deformar e gente deformada interrompe a ação de Jesus Jesus está ali sentado dando uma palavra e de repente Marta vem Jesus deixa eu falar com o seu negócio aqui isso está na frente de todo mundo é falta de educação fazer isso é falta de bom senso fazer isso eu estou aqui pregando a palavra de Deus de repente você levanta e fala assim pastor quantas horas aí tipo assim é sem noção você tem que estar muito deformado para você fazer essas interrupções imagine uma autoridade um juiz dando ali um pronunciamento e você chega e fala assim o excelentíssimo deixa eu falar com o seu negócio aqui esse trem aí não sei o que é sem noção uma autoridade está falando você tem que ficar calado escutando mas a Marta está deformada houve uma deformação na vida dela de maneira que agora ela interrompe Jesus olha para mim aqui gente deformada interrompe a obra de Jesus na vida você começa a falar a tentar pôr seu ritmo você começa a interromper a fazer interrupções fora de hora a que Marta começou a ficar tão era boa vontade virou agora deformação e a deformação fez com que ela interrompesse Jesus pergunta para essa pessoa aí você não está interrompendo Jesus na sua vida não? será que Jesus não está fazendo uma obra e você está podando e você está atravessando no meio e você está dando seu pitaco isso não para aqui não depois de interromper Jesus sabe o que ela faz? ela tenta dar ordem olha para você ver o versículo de número 40 Marta agitava-se de um lado para o outro ocupando em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse olha interrompeu ela aproxima de Jesus que está falando e diz assim Senhor não te importas que minha irmã tenha cuidado tenha deixado que eu fique a serviço sozinha olha a ordem dela ordena para que venha ajudar-me Marta agora está tão deformada ela está tão sem noção que ela dá uma ordem para Jesus ela fala Jesus manda que minha irmã me ajude a deformação de Marta é tão grande que Marta começa a acusar Jesus Marta está dizendo para Jesus o senhor está adormecido olha o que Marta olha a ousadia gente tem gente que é muito ousado tem gente que toma lenhada direto na vida porque é muito ousado porque é muito sem noção ou você não está falando com um homem qualquer não você está falando com um juiz de direito pelo amor de Deus esse cara tem poder com uma caneta acabar com sua vida todinha numa canetada não mas vai lá e aí ela olha para Jesus e fala assim o senhor não te incomoda não ou o senhor não desconfia não imagine um soldado falando para um tenente senhor tenente o senhor não desconfia não não te incomoda não imagine um empregado falando para o empregador fulano de tal o senhor não se incomoda não o senhor não está vendo isso não olha aqui a fala dela olha a fala dela no versículo 40 então se aproximando de Jesus diz senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinho o senhor não está vendo o que ela está fazendo não o senhor não se importa não tem umas palavras que elas são assim malditas já reparou assim sabe já reparou olha eu não sei se você consegue viajar na proporção que eu consigo ela está falando com Jesus ela chega para Jesus e fala assim ô Jesus o senhor não se importa não o senhor não acha isso injusto não o senhor que é Deus que é santo o senhor que sabe todas as coisas onipresente onisciente onipotente o senhor que é justo o senhor não se incomoda de eu estar feito uma escrava trabalhando aqui para fazer comida para vocês e minha irmã está aí e o senhor não para de falar olha o que ela está falando para Jesus tem gente que perde a noção das coisas tem gente que perde a noção da vida tem gente que não tem noção do que está falando pessoa perde o sentido da coisa irmãos nós não somos assim bichos soltos não nós estamos debaixo de uma cadeia de comando o tempo todo de uma hierarquia existem graus variados de pessoas sobre nós e que nós devemos respeito a essas pessoas mas a deformação faz com que Marta não entenda isso olha aqui uma coisa que eu tenho no meu coração um princípio que eu carrego comigo e eu não consigo abrir mão dele porque não é pejorativo é o seguinte isso eu falo eu falo lá em casa eu falo com qualquer pessoa não é o que você está falando que está me deixando com raiva não é o que você falou que me fez ficar irritado eu não vou te mandar embora pelo que você falou eu vou mandar você embora ou eu vou ficar irritado ou eu vou ser grosseiro com você é pelo jeito que você está falando quem aqui já viu um filho falar com a mãe aqui quem é pai mãe e você fala assim não é o que você está falando o que você está falando está certo o que você está falando não está errado mas o jeito que você está falando a forma como você botou a mão na cintura para falar o jeito que você entortou fez uma declinação de 45 graus do seu rosto o jeito que você reduziu um dos olhos para falar comigo o jeito que o seu dedo indicador se levantou é isso que vai fazer você tomar essa tapa na beça agora não é o que você está falando é como você está falando comigo é que não vai dar certo você vai perder o emprego não é pelo que falou é pelo jeito que falou verdade ou mentira sabe irmãos você conseguiu casar com essa mulher pelo que você falou com ela outros tentaram e perderam pelo que falou tem gente que perde serviço sabe por causa de que? pelo que falou pela forma que está falando pela posição com que falou pela veia da garganta dando pulo na hora que falou pela boca tremenda igual cachorro bravo na hora que falou não é o que você está falando o que você está falando está certo eu reconheço que o que você está falando tem fundamento mas a forma que você está falando não está produzindo em mim um fruto positivo está produzindo em mim é coisa ruim o desaforo que você está falando o jeito que você fechou o olho e enrugou a testa é isso que vai fazer você não alcançar o que você poderia ter alcançado Marta interrompe Jesus ela acusa pessoas quando você está deformado você interrompe Jesus quando você está deformado você acusa pessoas Jesus o senhor não desconfia Maria você não cai na real ó ela acusando gente você está aí nessa preguiça e o senhor está aí nessa sonsura o senhor não está vendo não e você sua folgada ó ó o que o deformado faz até agora estava tudo bem Marta e Maria são duas irmãs são unidas irmãs são juntas desde quando uma não mexe na roupa da outra são amigas até agora era amiga mas aí por causa da deformação aí ela começou a fazer acusações aí ela acusa Jesus ela emite julgamentos ela dá ordem Jesus manda ela fazer irmão de vez em quando você liga a televisão e vê uns pastores ensinando o povo e o povo feito besta fazendo a determinar meu irmão determina a sua bença meu irmão Deus tem que te dar determina o seu a sua vitória meus irmãos você tem noção do que que é isso você tem noção do que que é determinar uma coisa você já viu uma cadeia de comando ao inverso você já viu o de baixo mandar pro de cima quem te falou pra você tem poder pra determinar alguma coisa tá lá o médico fazendo uma cirurgia aí chega o técnico em enfermagem que só tá ali pra segurar a gás aí ele fala com o doutor eu acho que o senhor podia dar um aperto melhor nesse ponto aí não? será que não? meu irmão esse médico vai dar um coiso tão violento que vai parecer o coiso de um búfalo na cara dessa pessoa no mínimo ele vai humilhar dizendo aqui só o seu grau de instrução eu sou técnico em enfermar então cala sua boca que o que eu fiz de residência foi muito mais do que você estudou ah, mas esse médico foi sem educação não você que foi sem noção você que não teve compreensão do seu lugar como é que você vai fazer uma ordem inversa dessa? como é que você vai dizer pra o médico o que ele tem que fazer? quem tá entendendo o que eu tô dizendo? tem muita gente que sofre por causa disso porque você tá deformado e aí você inverte a cadeia de comando aí o rato xinga o gato o gato enfrenta o cachorro o cachorro encara o leão o leão peita o urso e isso vai vai de trás pra frente aquela bagunça ela chega pra Jesus por causa da deformação e ela fala Jesus olha pra você ver que coisa ela não consegue falar pra Maria pra Maria ela não teve coragem de falar que é mais nova do que ela mas pra Jesus que é superior ela diz manda que ela saia daí vem me ajudar o que provocou isso na Marta foi a deformação que ela foi sofrendo outra coisa que a gente aprende aqui também é que ela cria divisão gente deformada divide porque agora tem o grupo dos que faz e o grupo dos que não faz nada o grupo do que trabalha e o grupo do preguiçoso e Jesus é meu subalterno que obedece minha ordem manda essa preguiçosa me ajudar dois grupos gente deformada cria divisão agora olha o que a Bíblia diz sobre divisão a Bíblia diz que uma casa dividida não prevalece a Bíblia diz que um reino dividido ele não prevalece se Satanás expulsa Satanás disse Jesus logo o seu reino está dividido e um reino dividido não subsiste o que ela está fazendo aqui numa casa de três pessoas ela dividiu ela falou assim olha ela é preguiçosa eu sou trabalhadora e o senhor manda ela tem gente assim tem gente que é sem noção para as coisas a pessoa não acha o lugar dela você tem que ter noção às vezes você está perdendo oportunidade de trabalho por causa da sua falta de noção porque você não sabe a hora de falar porque você não sabe o jeito de falar às vezes é por isso que você está tomando aí catracada em todo lugar que você trabalha por quê? porque você está deformado está igual Marta deformado aqui e ela diz assim outra coisa eu preciso tomar cuidado para que eu não perca o foco do meu chamado no versículo 38 o foco era hospedar no versículo 40 o foco é eu estou cansada já como é que perde o foco assim numa tarde no 38 eu hospedo no 40 já não estou aguentando mais isso não foi um ano isso foi em poucas horas em poucas horas Marta perdeu o foco você tem que tomar cuidado para o seu foco não ficar para lá e para cá em 2019 você tem que tomar cuidado para que você não perca o foco na lida Marta está com a cabeça para um lado mas meia hora depois já vira para outro de servidora ela passa murmuradora assim ó assim ó quantas Martas fazem isso com a vida perde o foco rapidinho assim o foco vira era uma coisa vira outra era a benção virou maldição era a paz virou guerra assim em poucos minutos Marta Marta primeiro vou hospedar primeiro verbo segundo vou reclamar segundo verbo em minutos isso foi do café para a janta será que você não está assim perdendo o foco diz que lobo faz isso lobo guará ele sai com o intuito de ir para aquele canto ali porque tem uma vereda ele quer beber água ele quer ir para lá então ele sai da caverninha dele lá e ele começa a andar no meio do caminho ele topa um gafanhoto e ele fala vou comer esse gafanhoto então ele pula no gafanhoto o gafanhoto pula ele pula pula até que ele pega o gafanhoto come o gafanhoto aqui quando ele levantar a cabeça ele está virado para cá para cá ele segue o caminho dele ele está vindo para lá agora ele já vai para cá chega na frente ele topa um grilo o grilo pula pula, pula, pula pula quando ele acabar de comer o grilo ele está virado para a casa dele de onde ele veio ele levanta a cabeça e vai porque ele perde foco qualquer grilo faz ele perder o foco você tem que tomar cuidado para você não ficar perdendo o seu foco pelos gafanhoto que aparecem na sua vida pelos grilos que pulam no seu caminho tem gente que migra rápido demais outra coisa que a gente aprende com Marta aprender a falar menos ouvir mais e irá com mais dificuldade ainda sabe aqui Marta só fala é a única que fala Jesus fala uma vez só e Marta falando Maria nenhuma Lázaro nem aparece o nome dele mas Marta está falando o tempo todo ah mas porque não sei o que porque eu te hospedo mas agora sou eu que trabalho e lá na isso aqui é só o que está registrado porque até ela chegar a falar em público sozinha igual uma veia coroca ela já falou foi muito lá na cozinha soprando o fogão porque o fogão não é a gás é a lenha ai você que esse povo fazia aqui em casa Lázaro está lá Maria está lá e eu estou e essa lenha que não pega esse pau está choroso ai meu Deus do céu cabaco minha lenha toda tive que picar isso no machado isso deve ter murmurado lá dentro mais que tudo você tem que tomar cuidado para que na deformação você não fique falando demais e fala e fala e fala e fala e murmura e reclama e fala e aquela falação tem que tomar cuidado para a sua deformação não fazer você ficar conversando e fala irmãos a Bíblia diz que seja pois o homem pronto para pronto para ouvir e tardio para e mais tardio ainda para não Marta está pronta para falar rápida para irar e ouvir de jeito nenhum outra coisa que eu aprendo no 41 e no 42 no 41 Jesus fala Marta Marta anda inquietas preocupadas com muita coisa presta atenção em 41 acha para mim grifa aí muitas coisas versículo 42 uma coisa só no 41 tem muitas coisas no 42 tem uma só coisa Jesus está dizendo Marta você preocupa com muitas coisas mas você precisava preocupar com uma coisa só olha para mim aqui irmãos faça uma coisa só o grande problema é que às vezes você quer fazer tudo você quer correr você quer chutar a bola você quer se cabiciar você quer ser o gandula você quer ser o goleiro o centroavante o zagueiro o artilheiro o volante o meio de campo você quer ser tudo e aí fica querendo fazer tudo se tem um trem que eu falo morrer do coração parece que não mas eu falo morrer do coração quando eu falo assim estou vendo ali está ali fulano abaixa para mim cadê fulano sumiu está lá no quintal meu Deus saiu daqui agora sumiu evaporou virou fumaça porque às vezes eu não consigo ficar assim vou fazer irmãos eu só prego eu não sirvo ceia eu não eu não canto eu não chuto eu só prego aqui meu negócio é pregar agora se eu for tem pastor que quer pregar cantar ele quer dirigir todos os grupos ele quer cozinhar o pessoal está ali fora ajeitando as mesas para comida tem pastor que está pregando e ajudando mexendo as mesas lá porque ele não tem paz de pregar só não ele arruma o microfone que estava aquele de lado aqui enquanto ele está falando para você ele está ajeitando a mesa porque parece que as outras pessoas elas não tem noção de arrumar uma mesa só eles sabem arrumar a mesa no mundo a única pessoa que consegue arrumar uma mesa no mundo sou eu aí eu quero fazer o que eu quero fazer o que tudo não consigo fazer nada Jesus diz muitas coisas muitas coisas uma coisa você está fazendo muitas coisas mas você deveria preocupar com uma coisa sabe o que que deforma a gente fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo e faz um trem faz outra e quer fazer um trem e quer correr daqui e quer saber das conversas tudo e quer saber de onde está onde comeu o fulano onde comeu o beltrano e cadê esse clano que não veio aqui está onde e fica dando conta tem gente que é assim tem gente que família grande família grande família grande é um problema é muito bom quando reúne uma festa mas é um saco principalmente quando tem um desocupado porque ele fica dando conta de tudo ele sabe onde está todo mundo quem comprou o que quem é que fez o que onde comeu quem não comeu o que é que magela comeu o que é que magela não comeu aqui e cadê mãe e cadê não sei o que e aí você tem que ficar dando conta e aquele convencido sai você é indóida porque você está preocupado com muitas coisas enquanto você deveria preocupar com uma coisa só Marta, Marta você está preocupada com coisa demais Marta você deveria se ocupar com uma coisa só Marta você está muito agitada Jesus diz preocupa com uma coisa só Marta tem gente assim ele faz tudo e no final ele não faz o camarada você fala assim ou você consegue mexer na hidráulica aqui de casa não hidráulica é comigo mesmo ou eu precisava fazer uma pintura eu sei tem uma lâmpada para trocar você conhece um eletricista o Degas aqui eu precisava puxar um piso aqui eu assento o piso como ninguém o que esse cara faz no final da história o que esse cara faz no final da história nada se isso fosse um bicho seria pato o que pato faz nada porque o pato quer fazer tudo galinha cismou eu vou botar galinha falou assim eu vou botar ninguém vai botar igual eu isso é a galinha pensando qual é a ave que tem os seus ovos mais comercializados no mundo porque galinha bota pato bota mas ninguém gosta do ovo quer correr é horrível com as perninhas curtinhas quer nadar mas não sabe quer cantar mas não dá conta é fanho você viu pato fazendo barulho o barulho de pato é esse a carne não é boa tem um tal de carne tem um tal um prato chamado pato com laranja quem já comeu pato com laranja quem já comeu galinha com guiabo quer fazer tudo não é nada quer fazer tudo vira essa bagunça não voa direito não canta não nada não bota a carne é dura a coxa desse tamaninho assim e para morrer você pode cortar a cabeça que ela fica correndo sem cabeça ainda é ou não é magela não faz nada porque quer fazer tudo porque quer ser tudo aí Jesus falou para Marta você não dá conta Marta tem gente que prefira escutar isso aqui hoje você não dá conta minha filha de cuidar de tudo de ficar dando conta de todo fuxico da sua família larga a sua família para lá fica doida e vai e liga e tem grupo e dá fora porque era para postar uma crítica num grupo postando outro porque não dá conta o que é que Maria nos ensina primeiro Maria nos ensina que é importante fazer distinção entre o que é importante e urgente versículo 41-42 presta atenção fala comigo assim urgente grita o tempo todo pode falar grita o tempo todo urgente grita urgente berra urgente tem luz de pisca pisca de neon tudo que é urgente fica gritando e piscando para te chamar atenção repete comigo assim importante importante é mudo importante não grita importante não pisca importante só é importante importante é mudo importante não fala nada importante é calado tudo que é urgente nem sempre é importante só que o urgente grita o importante é mudo é importante mas está o que calado você que tem que perceber que é importante é urgente porque quando você bate as contas na calculadora não fecha a conta então você fala assim eu preciso arrumar um segundo emprego eu não escutei não urgente só que o seu filho que precisa da sua presença e a sua presença para o seu filho é não vai falar nada e aí você está dá aula três horários corrige cento e vinte prova cuida de cento e vinte nome no diário e faz não sei o que e corre porque é urgente você precisa fazer isso não dá para pagar o carro a prestação não dá para botar a unha não dá para puxar o cabelo não dá para comprar o meriquei isso é urgente só que o filho é importante mas ele não fala nada daqui a pouco quando ele estiver com uns quinze porque parece que o demônio pega e é com quinze com quinze anos você começa a chegar em casa e tem um menino que você não sabe quem é porque ele tem o cabelo preto quando você saiu para ir trabalhar ele estava com o cabelo preto mas agora que você volta está com o cabelo verde e você não sabe se é o Hulk ou se é seu filho ele está com vinte brinco na orelha o cabelo dele está com a sobrancelha está cheio de pique que não tem mais nem sobrancelha ele fez uma tatuagem de castanha de caju no braço um coração com a flecha porque ele ficou calado todo esse processo e se deformou porque era importante dar atenção para ele mas as coisas urgentes gritaram tanto e gritaram tão alto que você deixou de atender o que era importante para atender o que é urgente é urgente eu tenho que fazer isso urgentemente e aí por causa desse urgente eu esqueço de cuidar da saúde e daqui a pouco eu estou hipertenso daqui a pouco eu estou com o coração na tipoia daqui a pouco eu estou depressivo daqui a pouco eu estou caindo até os dentes de ansiedade porque essas coisas são silenciosas escuta que é muito importante é muito urgente você trabalhar mas é importante você tirar um tempo para fazer nada para descansar é urgente ter que fazer isso ou aquilo mas é importante fazer aquilo ou outro Maria ensina a gente essas coisas Marta está preocupada em fazer comida para Jesus presta atenção que coisa ridícula e vou te mostrar para você como é que é ridícula a preocupação de Marta teve um dia que Jesus estava com 5 mil homens fora mulheres e crianças então no mínimo 15 mil pessoas estavam ouvindo Jesus na beira da água as horas tinham sido avançadas e o povo não tinha o que comer e perto não tinha lugar para comprar aí Jesus os discípulos chegam para Jesus e falam Senhor despede esse povo porque olha a hora esse povo está com fome não tem o que dar aí Jesus pergunta o que vocês têm aí aí eles falam temos aqui um um pãozinho uns peixinhos fritos uns mandinhos fritos aí Jesus está bom divide eles em grupos de 50 põe sobre a relva e traz esse balaio com esses pãos e esses peixes aqui para mim Jesus pega o balaio de pão e peixe levanta para o céu ora abaixa e eles começam dividir aquilo entre o povo e o povo come 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 sobra 12 cestos cheios não só o pão e o peixe multiplicou como também o balaio multiplicou o cesto multiplicou agora presta atenção um homem que multiplica pão e peixe duas vezes eu vou ficar preocupado em fazer comida para ele eu vou perder a oportunidade de me assentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para me ensinar visto que pouco tempo ele ficará na terra você está vendo como é que a preocupação de Marta ela é boba é uma preocupação boba efêmera inócua dissolvida como é que é uma preocupação sem sentido mandamos fazer hoje o pessoal fez ali um arroz com uns trupicos de carne dentro e os irmãos preocupados ai meu Deus como é que não vamos servir esse trem servir esse trem lá fora servir esse trem na cumbuca para comer pegar garfo descartável não tem muita ciência não eu vou dar comida para 400 pessoas com garfo faca guardanapo e mesa para ele sentar quem está entendendo o que eu estou dizendo meu irmão para mim o importante é o xerego dego ele não estando na minha mão aqui para me comer as moiteadas a mão de que eles vão sentar como em pé isso no carnaval comia em pé e dançando comendo e os pezinhos a mil por hora que preocupação boba eu vou ficar preocupado meu Deus do céu não eu tenho que dar o seu garfo o pratinho para você comer ah mas o banho no copo de vidro sim mas depois quem vai lavar isso o degas aqui os que fizeram não eles não são marfa não quem está entendendo o que eu estou dizendo quando eu recebia pastor antigamente em casa pastoreava em Montalvânia a gente convidava pastores para ir lá ia receber pastor meu Deus do céu a gente fazia ou eu só tomava iogurte quando ia pastor lá em casa aí eu comprava iogurte para eles granola Ravana uma vez fez tão feio com o suco que eu tinha feito lá porque acho que eu nunca tinha tomado daquele suco depois que os pastores foram dormir eu fiz dois litros de suco peguei o curião e falei toma agora você estava com vontade de tomar suco e se ele fazia umas coxas de frango assada e a gente fazia uns trens que a gente só comia quando vinha pastor em casa ou quando o cometa rala e passava depois eu fui ficando percebendo uma coisa eu não tenho que fazer isso não é lógico eu não vou receber ninguém com descaso quem está entendendo não vou receber pessoas com descaso não vou fazer isso porque isso é antifor de educação mas aqui eu tenho que dar para quem vem na minha casa o que? o que eu tenho o que eu como eu vou agora ah eu vou comprar copos não, 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 não vai comer no que eu como porque para mim você não é mais importante do que a minha família não é? aí para a minha família massa de tomate copinho de massa de tomate para os outros cristal não tenha noção é isso que é isso que Maria nos ensina faça a distinção entre o que é importante e o que é urgente outra coisa que Maria nos ensina que é importante superar as críticas e incompreensões das pessoas no versículo 40 no versículo 42 tem duas coisas também no 40 Marta está reclamando e criticando Maria ah, ela não se importa que ela fica sentada essa preguiçora sentada e eu trabalhando essa preguiçora sentada e eu fazendo as coisas e ela preguiçora sentada isso eu não está vendo não Jesus criticando Maria e sabe o que Maria faz no 42? nada olha para mim sabe o que Maria me ensina? que eu não devo ficar muito preocupado com as críticas não deixa eu te contar uma coisa em 1996 parece tão longe né 1996 parece que eu falava vai ser de da descobrimento do Brasil né mas em 1996 eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu cheguei em casa minha mãe Jardel e Sueli zombaram de mim e não zombaram pouco não zombaram muito Jardel me implicava a gente dormia no mesmo quarto um quarto do tamanho dessa caixa de som eu não sei como é que cabia a gente daquele quarto cabia uma beliche e um guarda roupa desse tamanho também não é uma caixa de som dessa e Jardel fazia ah mãe olha o doido aqui mãe e minha mãe era meio doidona a mãe vinha dar aqueles muros nas costas aí bufo, bufo, bufo com carinho fez dez anos que mãe morreu agora aí Sueli fazendo charmin ah que nós não vai mais no talismã talismã é uma boate que tinha lá que a gente ia de vez em quando ah porque nós não vai mais no talismã uma pobreza caçando talismã como é que fica agora não sei o que até tal o pessoal da escola meus amigos todos zombaram de mim na minha rua os colegas de frente de casa a gente era uma turma de menino que tinha ali que menino tem em Buritizeiro o que tinha era fio até hoje porque os meninos tudo da rua que nós jogavam bolinha de gude junto todo mundo me zombou sabe o que eu fiz irmãos? permaneci firme Jardel mudou para Lagoa da Prata para dentro da minha casa e se converteu o evangelho hoje ele tem casa tem esposa estou doido que ela arruma um filho Sueli se converteu logo depois rapidinho e o medo de eu casar com outra correu e virou crente a maioria dos meus colegas morreram assassinados em Buritizeiro facada tiro na nuca pedrada jogar no chão jogar pedra em cima eles fazem isso lá segura no chão e joga pedra em cima da cabeça igual demônio quando o povo está endemoniado muitos meus colegas morreram eu estou com 41 anos sabe por que irmãos? porque mesmo com crítica eu permaneci quantas vezes já me criticaram outros crentes me criticaram aqui em Lagoa da Prata quando a gente estava construindo daquela aprisco um dia um irmão aqui da igreja que eu não falo o nome de jeito nenhum levou um pastor lá no aprisco eu estava batendo o concreto daquelas salas eu louco para bater o concreto para fazer um discipulado você lembra quem do nosso discipulado coisa mais gostosa era o discipulado trinta e tantas pessoas numa sala e a gente discutindo e Alexandre depois fazia o macarrão e comia era um protótipo do SEBS doido estudando e eu batendo o concreto para fazer esse discipulado e esse irmão chega com o pastor lá e eu lá batendo o concreto puxando as messas para poder fazer o nível e tal aí chega o pastor oh pastor Vinícius oh pastor como é que está o senhor não repara não e tal garrado aqui não vem cá e sabe quando tipo assim tem gente que falta noção cara você está agarrado não tem a pessoa vem cá oh meu pai do céu aí eu fiz igual Marta nessa hora oh meu Deus do céu eu tanto trem para fazer aí eu levanto limpo lá o concreto dos dedos a gente foi até o Nelson talvez esse dia vou lá para aquele poste na esquina do aprisco tem um porte aí quando eu chego no poste o cara fez igual o Pedro fez com Jesus o que é isso que está fazendo aí e eu estou satisfeito tinha a sala para dar discipulado para a escola bíblica porque lá na igreja a gente faz você lembra lá na escola bíblica como é que era umas divisórias lá naquela igreja nossa lá quem foi lá no fundo lembra como é que era feito volta e meia o calorão os meninos nossa foi não porque eu estou louco para fazer para os meninos escola bíblica aquela coisa gente eu naquela alegria e o cara falou dentro de ser bobo fica fazendo esses treinão trabalhando feito um bobo você é formado você não tem que estar não sei o que e me repreendeu e eu fiquei olhando para ele assim falei pastor deixa eu te falar com o senhor para o senhor é muito fácil o senhor foi pastorear uma igreja como auxiliar uma igreja que já tem quase 100 anos de idade o senhor não teve que pintar a parede eu cheguei aqui só tinha 15 pessoas esse povo espera de mim o pastor sou eu é eu que tenho que construir para pôr meu povo dentro se eu não trabalhar agora nós não temos condição de pagar uma empreiteira para fazer se eu não fazer quem é que vai fazer o cara não pode largar o serviço porque ele tem que trabalhar para trazer o dízimo para a gente comprar o material quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui isso é um quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui isso é um momento eu não vou ficar eu não sou construtor eu não vou ficar agora pegando obra pegando construção não eu trabalhei no aprisco e na igreja eu precisava fazer aquilo mas sabe o que acontece se eu dou ouvido a essas críticas a gente estava até hoje lá ó batendo concreto no chão do aprisco irmãos e para a glória de Deus por não ouvir a crítica hoje nós vamos comer um xerego d'égua ali dando glória a Deus porque a gente acabou de pagar o impresso que a gente fez está aqui ó o Hiltinho orou aqui no ofertório e já orou colocando os climatizadores na oração porque daqui uns dias nós vamos pôr climatizador nessa igreja em nome de Jesus já batemos o concreto aqui embaixo aqui embaixo tem um túnel aqui embaixo já está tudo concretado rebocado lá vai mas se eu for ficar ouvindo crítica se você for ficar ouvindo crítica você se deforma porque o que mais tem estava conversando com o irmão ali agora no começo do culto olha irmãos que coisa mais sem noção o irmão na maior alegria comprou um carro foi lá em São Paulo buscar o carro o cara feliz porque comprou o carro aí a pessoa chega e fala assim esse carro ela é ruim de venda ah não você é louco comprar esse carro carro bom é esse outro aqui você deve ser um bocó que você é você chama empata você chama destrói a alegria você deve ter a alegria inversa a sua alegria é fazer o outro sofrer é desmotivar o outro você já pensou quem já teve a experiência de comprar uma coisa e ao invés das pessoas te parabenizarem as pessoas te criticam você comprou um Fiesta você não vende olha irmãos o irmão dono de loja de carro é Fernandinho eu não compro carro para vender não compro carro para eu usar deixa de ser bobo isso é triste demais ou eu fiz minha casa vem cá para você ver a casa que eu fiz nossa ficou mal feito demais como do mal dividido está gravando corta essa parte eu levei um irmão da igreja me pedindo pastor tem um pedreiro se eu tenho um pedreiro para levar lá em casa tem um irmão está até mexendo para nós lá leve ele lá em casa e eu fui na bestagem levar o irmão aqui na casa do moço quando o pedreiro chegou lá que ele olhou para dar para fazer ele falou assim nossa esse marmo esse granito que você colocou nessa bancada isso não usa mais não esse granito é a pior porqueira que tem esse granito ou eu vi no oi da mulher e do homem assim sabe assim você mata uma pessoa de tristeza irmãos você não pode fazer isso não nossa isso aqui está horrível ou eu fiz uma cirurgia você viu nossa ficou igual uma veia fiz um aplique no cabelo está dando para ver que é falso ô gente está amarrado olha para mim aqui comprei um carro irmão glória a Deus vamos morar nesse carro os irmãos formaram aqui agora e vieram aqui aí eu cheguei para fazer é só gastou um dinheirão com uma formação que não tem campo é pena que você não vai conseguir trabalhar na área que você formou você está entendendo olha para mim deixe essas críticas entrar no seu coração não e outra coisa irmãos que a gente aprende com Marta com Maria é encontra seu lugar encontra seu lugar seu lugar é aos pés de Jesus encontra seu lugar seu lugar é aos pés de Jesus Maria nos ensina isso e por último Maria nos ensina que mesmo estando certa ela não deixa que a vaidade entre no coração dela porque a crítica te desmotiva mas tem hora que o inimigo não te critica o que ele faz? te elogia às vezes a crítica é do diabo você percebe rápido mas às vezes o elogio também é do diabo você estava tudo bem fazendo com o maior esforço aí a pessoa chega e fala assim ô Guilherme que benção essa barba sua você acha? meu povo tudo tem essa barba assim se bem que a barba mais bonita do meu povo tudo que tem a barba bonita é a minha cuidado com o elogio porque o elogio deforma o elogio faz você perder o foco vamos orar? fique de pé vamos orar pela vida de Camila esposa do Fernandinho rompeu a bolsa e está indo para Divinópolis oh vai bebê chegando pedir de oração pedir de oração orar para Juliana que vai passar por uma cirurgia na cabeça semana que vem final do curso do culto ah tá espera isso aqui vamos orar primeiro para isso aqui pai em nome do Senhor Jesus colocamos a nossa irmã Camila diante do Senhor ela que está grávida e o pedido aqui diz que ela rompeu a bolsa foram para Divinópolis Deus coloca tua mão nesse negócio eles estão tão felizes com esse bebê que está vindo pai abençoa os médicos para que tudo dê certo também oramos oh Deus pelo Juliano o Juliano que vai fazer uma cirurgia na cabeça Deus toma o Juliano nas tuas mãos toma a equipe médica derrama sobre eles a graça do Senhor em nome de Jesus amém meus irmãos Camilo tem um oito tem não está lá está aí pega um para mim o Camilo está com um pão de mel aqui para vender ele tinha viajado e tal agora trouxe ele vai trazer ali um para você ver como é que é gostoso vai ter o arroz você já compra um pão de mel para você comer tipo assim tirar o sal da boca deixa eu falar com você nós vamos orar me dá um oito nós vamos orar agora só trouxe um me dá dois me dá dois eu vou comprar no salmão para dar de presente aqui agora deixa eu te falar que tem uma coisa vai ter o xerego-dego ali cadê o cadê o quem vai vai ser ali vai ser ali cadê é aí que vai servir vai ser ali o nosso estilo é as mulheres primeiro depois os homens mas para todo mundo comer irmãos é para todo mundo comer o negócio lá tá bom outro detalhe que não precisa de eu falar não precisa mas eu vou falar só porque eu sou enxerido mesmo não joga o prato descartável fora o Camila fica ali do lado já com pão de mel não joga o prato descartável fora põe ele na lixeira tá não espalha aí não e não vai embora correndo não vamos conversar aqui queria agradecer pela vida do 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 Maurício e do Corvalan e as outras irmãs que ajudaram Deus abençoe que fizeram lá o xerego-dego deixa eu falar com vocês quem tá nos visitando hoje pela primeira vez mulher pegar mulher de homem nenhuma mulher tá visitando hoje não tem uma visitante de mulher aqui na igreja ah tem ah ah então vem aqui então vou dar o seu um você eu vou dar outra coisa vem aqui pegar o pão de mel eu vou dar o pão de mel pra vocês duas não quer não se não quiser você quer né Flávio pão de mel não engorda não isso aqui é uma benção Deus abençoe Deus abençoe viu moça queridos levanta suas mãos aos céus que a graça de Deus as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus o nosso Senhor esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre Deus abençoe sua vida as cadeiras